Rumores fortes sobre o lançamento do GTA VI, parece que a Playstation junto da Sony vão fazer uma parceria de marketing com a Rockstar, o que deixou o resto da comunidade meio enfurecida com isso. Bom, vamos lá. Esse lance de parceria de marketing seria, por exemplo, aqueles anúncios que são meio casados, falando que o Playstation teria conteúdo exclusivo, teria performance melhor, ou até mesmo, nesses rumores malucos de um Playstation 5 Pro, ele teria funcionalidades exclusivas pra essa versão do videogame. Pois é, não sabemos, isso aqui se trata de rumor por causa de alguns vazamentos que tiveram com documentos aí bem sigilosos, mas não dá pra saber aonde isso pode, sabe, ser levado pro futuro, mas é meio esquisito a posição do Playstation assim em relação ao GTA VI, mas vamos ver no que vai acontecer. Assim, GTA VI não tem uma data específica pra ser lançado, mas ele vai ser o maior jogo que vai ser lançado até 2026, eu espero.